Olá gente, boa tarde. Estamos aqui na rodovia que faz a ligação de Nova Venecia, Boa Esperança e Boa Esperança Pinheiro, toda essa região norte. Estou aqui com o diretor do DR, do César Marito, estou aqui com o Lubiana, prefeito de Nova Venecia, Marco Vicente, secretário de desenvolvimento urbano, fazendo uma visita a essa obra. De Nova Venecia, Boa Esperança, praticamente pronto, está a rodovia, reabilitada, ampliada, alguns trechos conseguimos tocar a costa lento e uma obra toda revitalizada, efetivamente, mais segurança para quem trafega nessa região e uma integração maior entre os municípios de toda a região norte do estado de Francisco. 70 milhões de investimentos aqui para que a gente possa ajudar a desenvolver ainda mais o norte do estado de Francisco. Um abraço!